Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira de atualização. Vamos naquele ânimo, né? Como sempre, Star Stable está inteiro bugado. Se a Joyce não lançou o vídeo dela ainda, vocês vão ver a situação que está o Star Stable. Eu mostrei alguns bugs para ela que está acontecendo aqui no Refúgio do Galloper. A gente gravou junto ontem. A Joyce queria desabafar sobre o Star Stable, então eu fui lá dar minhas opiniões sobre o jogo também. E vai sair o vídeo no canal dela ou hoje ou quinta-feira, ela ainda não sabe. Então vamos aguardar. E aí vocês vão lá assistir. Eu vou também estar postando aqui na aba comunidade quando ela lançar o vídeo, para o pessoal que é daqui do canal, não está acostumado a ir lá aos vídeos, ver os vídeos dela, vai lá assistir também. Aí depois a gente vai gravar um vídeo para cá. Primeiro, vamos alguns bugs, né? Sem coisas que a gente conversou lá, só mostrar alguns bugs aí na tela para vocês. Que eu sofri com a Joyce ontem. Para vocês verem que bonito que ficou. Vamos ver se começa a bugar, mostrar os... A minha personagem também começa a mostrar os dentes? Ou atua só os jogadores? É, então, depende de cada pessoa. Às vezes a pessoa que está parada aí do lado buga, às vezes sou eu, às vezes... Eu não me vejo bugada, mas outras... Ah, você já bugou para mim. Sério? Sério, eu vou ter... Tira print, tira print. Vou mandar uma foto para você no Discord, espera aí. E aí, o que vocês acharam? Muito bons bugs? Então, chegaram os cavalinhos novos mágicos do Halloween. Como vocês podem ver, eu estou montado aqui no cavalo do galo porque eu comprei ano passado e ainda não terminei de treinar. Para vocês verem como eu estou jogando bastante. Para quem treinava... Para quem comprava cavalo só depois que treinava o... Terminava de treinar o último. É sinal que eu não estou jogando mesmo, né? Bom, deixa eu descer do cavalinho aqui para observar melhor. Mas esse aqui que tem essa jurubeba na cabeça, eu não tinha gostado. Eu entrei justamente nessa conta porque eu estou pensando se eu vou comprar esse ou não. Na outra conta eu não vou comprar porque tem pouco dinheiro mesmo. Então, esse aqui, ele é bonitinho. Mas eu achei... Eu ainda acho aquele Panty Horse ali do lado melhor. E essa pelagem aqui, ela é bonita. Que modelo que é esse cavalo? Eu esqueci. É um Hafflinger? Ou é o pônei novo? É difícil dizer. É um Hafflinger, né? Haff, mano, eu não sei. Não sei mais distinguir os cavalos Star Stable. Esse aqui eu ainda acho mais bonito. Adoro o que eu tenho. Eu comprei em várias contas. Acho very beautiful. Muito, muito lindo. O que eu queria é que aparecesse a pelagem normal aqui pra eu poder analisar do lado de fora também, né? Mas não aparece. Ele tem cara de ser o Hafflinger, não é não? Ai, eu não sei dizer, velho. Pode ser o pônei novo também. Mas eu achei ele bonito. Pensando se eu compro ele ou não. Nossa, mano, minha caixota tá destruindo a garrafa lá embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo escutar. O que mais que tem novidade? Chegou Aquela alma penada Ah não, acho que ela já tava aqui. É que ela não tava funcionando, né? Opa, uma coisinha. Esse ano o Star Saber não falou nada. Se os fragmentos de alma ainda vai voltar ano que vem ou não. Então, né? Ano passado avisou que não ia voltar esse ano e voltou. Então, não sei. Bom, tem o bagulhinho aqui que você dá três fragmentos de alma e o Galloper... Já foi, olha lá, gente. A pessoa já foi de comes aqui. Bonito. Perdeu o Zóio. Olha o Vecna que levou, né? Então, você dá os três fragmentos e o bichinho, o Galloper aparece pra você ali em Jorvik. Só você fica andando que demora um tempinho. Tem coisa nova na loja. Não sei se é essa aqui ou de troca. Ah, essa aqui, ó. Essa roupa nova aqui. Ah, tem essas duas. Tem a versão clara e a versão escurinha. Eu não tenho condições nenhuma de comprar isso. Eu não sei o que eu gasto em Star Points. Porque eu nem tenho jogado, não tenho juntado chelins pra comprar isso aí. Tá bom, abóbora. Eu já entendi que você tá feliz. Desse daqui, na outra conta, eu só troquei esse equipamento. E eu tô pensando se eu troco aqui também. Porque, ó. Do ano passado eu juntei mais de 150 fichinhas de outono. Então, dá pra trocar e nem preciso jogar. Não fiz nada ainda aqui, ó, gente. Tá tudo parado. Zero ânimo pra fazer essas coisas. Eu só fiz o da abóbora pra pegar essa abóbora. Não faço questão nem do gatinho que tá no caldeirão, sabe? Não vou perder meu tempo ficar juntando ingrediente e... Fragmento de alma. Porque pra trocar o gatinho, você precisa jogar fragmento de alma lá dentro, tá? O pessoal tá falando uns ingredientes específicos. Aí eu não posso nem clicar aqui pra mostrar. Mas de ingrediente específico, o que você precisa é uma planta, um fragmento, quer dizer, os cinco, né? E um desses ingredientes aqui que você encontra aqui pelo mapa. É sempre assim. Não tem uma coisa específica. É um fragmento, planta e um dos outros ingredientes. Então, aí você vai tentando. E pelo bug que fizeram ano passado, né? O SSO limitou a quantidade de coisas que você pode fazer seguida no caldeirão. Então, eu tenho menos paciência ainda. Eu tô nem aí pra esse gato. Não vou perder meu tempo, sabe? Porque não tá legal, velho. Tá tudo bugado. Atualizou o jogo hoje. E nem pra eles arrumarem o bug. Eles não tão nem aí, sabe? Eu falo, pô, pelo menos veio a atualização. Arrumaram o bug lá. Nossa, quase que engasguei. Perdão. E eles... Isso só mostra que eles não... Tão nem aí mais pra consertar os bugs que tem no jogo. Eles já desistiram. Então, eu também vou desistir, mano. Quando os desenvolvedores desistem, por que que eu não vou desistir, sabe? Aí vocês vão ver mais reclamações no vídeo da Joyce. Oi, a Mari. Ela nem lembra mais que existe. Tá vendo eu aqui, moça? Eu só curti meus posts no Instagram. Não falo nem mais oi, né, mulher? Vai ver só. E tem a missãozinha da Linda lá fora. Que eu vou acabar fazendo, mas eu acho que ela é repetida. Eu não sei porque o SSO mandou refazer a missão. De qualquer forma, eu vou fazer pra ver se é diferente. Se não for diferente, vai vir missão diferente semana que vem. Com uma bruxa. Eu imagino que seja a continuação da história. Que a gente já fez duas partes, né? E eu não sei porque que tá repetindo a parte anterior. Pelo menos é o que parece, né? Precisa fazer pra ter certeza. Que mais que tem? Eu acho que é só isso, gente. Porque na sinceridade não tem muita coisa. Deixa eu dar uma olhada. Se não clicar no site, fica difícil. Ah, sim. A parte mais triste que eu fiquei pensando em colocar aqui no vídeo. Porque, assim, não é muito, assim, de interesse nosso. Mas eu achei triste por causa da situação. Eu tenho conta em vários servidores, né? Em todos que são possíveis, assim, de região. E eu tenho uma conta no servidor da Rússia. Até entrei hoje pra ver se eu ainda estava no servidor da Rússia, tá? Porque o Star Stable, ele separou as jogadoras da Rússia com as jogadoras da Ucrânia. Que ficavam no mesmo servidor. O servidor russo era pra toda aquela região ali perto da Rússia, né? E a Ucrânia fazia parte desse servidor. E por causa da guerra, infelizmente. Eles tiveram que criar um servidor separado só pra Ucrânia. E transferiram todas as pessoas da Ucrânia pra esse servidor. Não tem mais acesso ao servidor da Rússia. O que é muito, muito triste. Não é assim, não afeta em nada, gente. Mas eu queria só avisar pra vocês. Algumas pessoas aqui têm conta no servidor da Rússia. Dependendo do EVPN que usaram, se colocaram da Ucrânia e entraram no mesmo servidor. Provavelmente foram removidos do servidor. O meu ainda tô no servidor da Rússia mesmo. Então, eu acredito que só o pessoal da Ucrânia aqui realmente foi removido e separado. Foram removidos de clube, de várias outras coisas. Aqui tem um musguinho. Posso? Obrigada. E é isso. As notícias são essas, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos bugs meus com a Joyce. Mais no vídeo dela aí. Quando sair eu aviso vocês. E as notícias são essas, basicamente. O cavalo... Ah, será que eu compro cavalo? Deixa eu ver. Como é que eu tô de StarCroise? Quanto é o preço daquela desgrama? Vamos dar uma olhada. O que eu tô de StarCroise é o preço daquela desgrama? O que eu tô de StarCroise? O que eu tô de StarCroise? O que eu tô de StarCroise? É nem encosta, velho. Vamos começar a cavalgar já só pra ver como é que é? Aí eu volto pra pegar o outro se eu for ainda fazer alguns treinamentos nele. É, o outro é muito feio. Eu acho que poucas pessoas vão comprar esse aqui, velho. Aquela bola ali na cabeça estragou tudo, velho. Aí eu desci. Eu queria. Era pra apertar a H pra mudar a pelagem. Ô, jumenta. A pelagem é bem bonitinha. Eu acho que é um Rafflinger mesmo. Ainda tô nessa. Ainda tô nessa. Vamos olhar. Vamos olhar. Gente, eu nunca passei tanto por Jorvik como eu passei agora. Eu não sabia que os Rafflinger estavam aqui, velho. Mas eu fui em tanto lugar, em tanto lugar. E eu falei, meu Deus, onde é que estão esses cavalos? Estão a cá. Eu não sabia, mano. Eu fui pra Firlow. Fui pra Valideu. Eu vi tanta baia vazia que eu nem fazia ideia de tanto cavalo que tinha sido movido pra vários lugares. Eu fiquei muito perdida. Mas tá aqui mesmo. Eu acabei indo pra Forte Pinta e parei perto do pônei novo. E já vi que não era o pônei. Era o Rafflinger mesmo. Mas eu vim aqui porque eu... Depois de tudo que eu andei, eu falei, eu vou lá agora, né? Eu tive que entrar no site daquele Star Stable Database pra ver onde estavam vendendo os Rafflingers que acabaram as minhas ideias, velho. Nunca ia chutar que era aqui. Incrível, incrível. Mas tá aí. O modelo é o Rafflinger mesmo. E eu gosto desse modelo. Ele não é tão ruim. E aqui a forma mágica dele também não é tão ruim assim. Eu acho que podia ser melhor ainda. Acho o Panty Horse mais bonitinho. Mas aí eu tô muito atrás do chifre, velho. O chifre tá me bloqueando aqui. Muito chifrudo. Mas é isso, gente. A atualização foi essa. Foram os cavalos mágicos. Foi o negocinho fantasma lá que... Traz o... Eu ia falar o Drácula. O Galloper. Aqui pra Jorvik. E aí você ganha... Se você conseguir fugir dele, né? Você ganha... Você ganha. Eu não sei. Você ganha mais fragmento? Você ganha a ficha de outono? Eu não faço a menor ideia. Quem já fez aí... Me conta aí nos comentários o que que tu ganha. Nem me toquei nessa parte. O que que ganha? Eu não faço ideia. É isso, galera. Eu não vou nem perguntar se vocês gostaram. Porque... Será que vale a pena responder isso aí? Mais do mesmo, como sempre. Nada de novidade. Só o cavalo mesmo. O modelo novo. Mas é mais um cavalo. Pra tá gastando dinheiro aí. E é isso. Vamos ver o que nos aguarda semana que vem. Pelo menos uma missãozinha nova, né? Espero que a gente se divirta. Vou fazer essa missão aí da linda em alguma conta. E ver se é repetido mesmo ou não. Mas é isso. Se você chegou até o final do vídeo. Escreve no comentário Blue. O nome da nossa éguinha nova. Ou... Na verdade não é égua nem nada nenhum. Então... Nosso cavalito. Escreva Blue nos comentários. Pra mostrar que você chegou até aqui. E até o próximo vídeo. Fui!